Como ganhar de R$ 150 a R$ 200 fabricando esse tipo de peça? Olá serraleiros, eu sou o Zulu e no vídeo de hoje eu vou estar te falando sobre essa peça que pode estar te rendendo R$ 100, R$ 150, R$ 200. Vou estar falando do tempo de fabricação, gasto de material e como você pode estar fazendo para aumentar o seu faturamento fabricando esse tipo de peça. Mas vamos saber que tipo de peça é essa? Antes de saber que tipo de peça é essa, eu quero pedir a sua inscrição. Se inscreva nesse vídeo e ative o sininho da notificação para não perder o nosso vídeo toda vez que for postado. Também estamos querendo bater as metas da monetização. Precisamos de no mínimo 1.000 inscritos no nosso canal para estar cumprindo uma das metas. Então a sua inscrição vai ser muito importante, tanto para você receber nossos vídeos como para você ajudar esse trabalho que eu estou fazendo diariamente, certo? Então vamos lá ver para que serve essa peça. Essa peça aqui, eu parafuso ela assim na parede. Aqui eu coloco um compensado, um traço de madeira. Cá eu faço a mesma coisa. Ela serve como uma prateleira. Tem outra peça aqui, né? Ao qual eu faço a mesma coisa. Uma eu coloco lá, a outra eu coloco cá. Parafuso na parede. E ela serve como uma prateleira. Entendeu? Então vocês entenderam, né? Aqui fica o compensado. O que acontece? Nós vamos falar agora sobre questão de medida. E eu fiz aqui, eu cortei essa peça aqui com 20 centímetros. E essa peça aqui, eu cortei com 75 centímetros. Essa peça aqui, ela serve como uma barra chata, que ela serve para ser parafusada na parede. Você pode ver aqui que ela está com uns 10 centímetros mais ou menos. E aqui eu usei um metalão 20 por 20. A gente chama esse metalão de 20 por 20. Eu pintei com a lata de spray, porque eu estava com pressa. E eu vou utilizar para parafusar as duas, 8 parafusos com bucha 10. Esse tipo de peça, é um tipo de peça que você não demanda muito dinheiro. Porque assim, um metalão 20 por 20 está custando na faixa de 80 reais. Então se você compra um metalão 20 por 20, você pode estar fabricando 6 peças dessas mais ou menos. Se você pensa dessa, depende do valor que você vai gastar, você vai ganhar muito dinheiro. Então antes de a gente entrar nessa questão de valores, eu já falei aqui questão de medida. Antes de a gente entrar nessa questão de valores, eu quero te convidar para participar do meu grupo VIP. É um grupo focado em serraleria. Se você tem interesse de participar desse grupo VIP, clica no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Galera, eu fiz um vídeo, vou deixar ele aqui nos cards, ou aqui, ou cá em cima. Onde eu falo sobre 5 produtos que irão bombar em 2022. Esses produtos tem tudo para bombar em 2022. E isso é uma pesquisa que eu estou fazendo diariamente com meus clientes, com os serviços que eu faço. Então eu estou apostando alto em produtos como esse. E esse produto se encaixa na lista porque ele é um produto industrial. Você vai fazer a estrutura metálica e você pode colocar um compensado de madeira, entendeu? Então é um produto industrial e tem muito para bombar. Então se você quiser assistir esse vídeo, você clica aqui no link que ele está mais detalhadamente. Eu vou falar sobre esses produtos que irão bombar em 2022. Esse tipo de peça, por ser pequena e mais simples de fazer, vou até te ensinar rapidinho aqui como fazer. Você vai cortar reto, qualquer iniciante faz isso aqui. Você vai cortar reto 4 pedaços com 20 centímetros. Ou você pode até cortar com 30 centímetros. Vai gastar um pouco mais de metalom. Você vai cortar 4 pedaços com 20 centímetros e 2 pedaços com 75 centímetros. Você vai cortar 4 pedaços dessa barra chata aqui com 10 centímetros. E você vai fazer um furo em cada extremidade dessa barra chata. Aqui galera, eu vou colocar um tampão. Aqui é a loja onde vende esse tampão, é um pouquinho longe. Eu vou colocar um tampão para não ficar assim aberto, entendeu? Então o que você vai fazer? Corta tudo reto e você solta aqui essa peça nessa outra peça. Coloca o esquadro aqui e deixa ela no ângulo de 90 graus. Deixando ela no ângulo de 90 graus, cai em cima a mesma coisa. Você coloca outra peça em cima dessa, faz a mesma coisa. E coloca essas duas barra chata aqui que vai ser a parte onde vai prender essa peça na parede. Eu não deixei essa barra chata rente, rente. Eu deixei ela atrás da peça. Isso fez com que minha mão de obra diminuísse e ficasse bem mais fácil. Não cheio de muito detalhe. Eu fiz essa peça aqui em duas horinhas, uma hora. Então qualquer iniciante pode fazer uma peça dessa em três horas de relógio. Então se você conseguir estar produzindo uma peça dessa, você não vai ganhar 200, 100 ou 150. Você pode ganhar mais que isso em um dia de trabalho. Então o que você vai fazer? Antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar de deixar o like nesse vídeo. Apertando o botãozinho aqui do like, porque o seu like faz a plataforma entender que esse vídeo foi relevante. Indica esse vídeo para mais pessoas, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre questão de valores, preços, isso e aquilo. Como você viu no vídeo, eu falei 150, 200 reais. Mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor. O que acontece? Se você comprar uma barra de metalon 20x20, você vai gastar mais ou menos uns 80 reais. Então vamos colocar que você gastou 100 reais de material com os outros acessórios que você vai ter que comprar. Você gastou 100 reais de material. Você vai conseguir fazer 6 peças dessa. Você sabendo calcular direitinho o material ali, você vai conseguir fazer 6 peças dessa, gastando aproximadamente 100 reais. Se você vender cada 2 peças dessa aqui por 150 reais, você vai ter vendido tudo por 450 reais. Que são uma barra, você vai ter gastado 100 reais, vai ter vendido tudo por 450 reais. Você tira 100 do investimento, o que sobra para você é 350 reais. Se você resolver vender cada 2 peças dessa aqui por 200 reais, você vai ter vendido aproximadamente 600 reais de peça. 600 reais, você tira 100 que gastou de material, é 500 reais de lucro. Então você pode estar ganhando esse lucro, esse valor de lucro. Esse tipo de peça que vai bombar em 2022, eu estou fazendo muita aposta nela. Isso aqui eu fiz para mim mesmo, mas eu recebi alguns pedidos dessas peças. Eu vou até trazer mais vídeos falando sobre as outras peças que eu estou fazendo para alguns clientes que pediam. Não só assim, mas de outro tipo de coisa. Outros produtos industriais. Mesa americana, uma mesinha para colocar um notebook em cima para estudar. São muitas peças, são muitas coisas que as galera estão pedindo. Eu estou na correria fabricando e eu vou trazer mais vídeos como esse para você. Então um vídeo que qualquer iniciante, qualquer pessoa que chegue do zero assistindo meus vídeos ou outros vídeos aqui no canal, vai conseguir fazer numa boa. Se você gostou desse tipo de peça, quer que eu traga mais vídeos como esse? Quer que eu traga um vídeo fabricando a peça ao vivo para vocês verem? Então comenta aqui. Comenta aqui. A depender da quantidade de comentário, eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Essas peças tem tudo para dar certo. E você entrando para a serralheria, tem tudo para conseguir fazer esse tipo de peça. E aí para vender e para divulgar, vai depender do seu esforço. Certo? Queria desejar uma boa sorte para todos vocês que têm um objetivo em trabalhar com serralheria. Quem não se inscreveu, quem não é inscrito, se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Valeu!